Então bom dia pessoal, vou fazer aqui uma sessão, quando eu publicar este vídeo que estou a fazer neste momento eu não vou respeitar a ordem cronológica que eu costumo respeitar, vou publicar este vídeo à frente de alguns outros, porquê? Porque eu aqui há oito dias de uma semana, penso eu, fiz uma série de vídeos aqui do Conversa da Treta dedicados ao tema restaurantes, bares e hotéis onde fui mal atendido. Fiz uma vistazinha das cenas que me aconteceram, mas claro que houve algumas que me esqueci de mencionar, entretanto, depois conheci uma outra série dedicada a música, a falar de música, mas este domingo fui fazer um treino na rua, fiz um treino em circuito aqui entre a minha casa e Porta Delgada, que é um treino plano, fiz três voltas, cinquenta quilômetros, e nesse treino passei ali junto ao restaurante Cais 20, e ao passar junto ao Cais 20 eu mencionei o meu vídeo, o seguinte, vocês que estão a ouvir o vídeo em casa, por muito bem que eles vão falar deste restaurante, vocês não venham cá. Ora bem, porquê é que eu fiz isso? Porquê é que eu deixei de frequentar o Cais 20? Vou começar pelo princípio. O Cais 20 pertence a um senhor que eu conheço muito bem, que é o senhor Leal. De onde é que eu conheço o senhor Leal? Muito antes, porque ele tem restaurante, eu conheço o senhor Leal porque ele era cliente habitual no ginásio onde eu trabalhava. o senhor Leal, ele tem um defeito enorme, ele é uma pessoa extremamente teimosa, é que teimoso, teimoso, ele não ouve ninguém, não ouve ninguém, não receita conceitos de ninguém, as coisas têm de ser feitas, como ele decide, mesmo que isso ponha em risco a sua própria vida. Eu vou citar como exemplo, o senhor Leal, quando eu o conheci ao princípio, ele frequentava o ginásio regularmente, mas depois começou a deixar de aparecer, engordou imenso e depois começou a aparecer só, muito raramente, enquanto aparecia era para ir jogar secoche. Ora bem, o secoche é um desporto extremamente violento, é um desporto para a arranca de sprints para uma pessoa que não tem historial de exercício físico e uma pessoa que esteja muito forte, que era o caso dele, forte no sentido de gordo, não há outra palavra para dizer, gordo, é um desporto extremamente perigoso, porque ele não estava habituado a correr, nem a caminhar, nada, e de repente ia para ali jogar secoche, fazer aqueles arranques, e pá, aquilo para o coração é uma bomba relógia. Pois vocês acreditem ou não, por mais que eu tentasse chamar a atenção só de ele, não faça isso, não venha a jogar secoche sem fazer umas caminhadas primeiro, um bocado de bicicleta, estática, qualquer coisa. E eu, ah não, é que sei, está bom, está bom, não era só eu que me queixava. O seu ideal era extremamente temoso, eu ouvia outras pessoas próximas dele a dizer que ele era assim e não havia nada a fazer. O que é que isto tem a ver com o queijo do Cais Vinte? Bom, eu acompanhei a evolução do Cais Vinte, o Cais Vinte começou por ser uma barraquinha, ali no largozinho do Rio de Agosto de Céu, ali era uma retura de abigusco lá ali, ele montou lá uma barraquinha, e eu até me lembro de uma vez que fui convidado por um amigo, fui fazer pesca para o largo, apanhar-me umas bicudas e ainda lhe ofereci peixe, depois ele ofereceu-me para jantar lá sem pagar nada. Vou-me agradecer o peixe que eu lhe dei. Depois, ele evoluiu, deixou de ser aquela barraquinha ali e passou a ser um restaurante com a porta virada para a estrada regional, uma coisa que só o Pedro tinha em primeiro andar, aí já ele começou a ficar conhecido. Porquê? Porque eu sou leal. Apesar de ser uma pessoa chamada de teimosa, era uma pessoa, era e é, uma pessoa com alguma visão. Ele aproveitou o panorama gastronómico aqui dos Açores, tinha muito pouca oferta. Já falei disso na tal série de vidros. Isto aqui, o bem-entender era uma coisa que poucos sabiam. Também o facto de ele abrir até muito tarde. Ele arranjou uma horária que trabalhava até muito tarde. Acho que era o restaurante que fechava mais tarde aqui na ilha. Isso também ajudou a criar clientela. Bom, depois ele evoluiu novamente e não sei se ainda não houve um terceiro espaço entre este que já lhe mencionar e o atual. Atualmente ele tem um restaurante todo de XPTO, ali ao lado do Ilhão do Rosto do Cão, ali no princípio da ciclovia, todo em vidraçado, com vista para o mar e tal. O restaurante está num sítio espetacular. Porquê é que eu deixei frequentar o Cais de Vida? Porquê? Aconteceu-me lá o seguinte. Não teve nada a ver com comida. A comida lá, que eu saiba, é ótima. O que é que me aconteceu? Aconteceu-me que uma vez fui lá, podia chegar qualquer coisa. E eles ao espumante, que era a minha bebida favorita. E eles tinham lá um espumante qualquer, que na lista, na carta de 20, estava marcado a 12 euros. E eu, é pá, 12 euros, este espumante é bom, não está muito caro. Mas, é pá, se eu vim comer marisco e tal, olha, saliste 12 euros, isto já foi há bastantes anos. E eu comezei essa garafa de espumante. Das duas esterras que eu vou contar, eu acho que o Sol Real não estava lá no restaurante nenhuma delas. Estava o filho, salvo erro. Sei que da última vez era o filho. Claro que estava, o meu pai não estava. Quando eu vou pagar no fim, vem a conta, o que é que vem na fatura? Um espumante de 20 euros. E eu, pronto, como eu conheci o Sol Real, era amigo da família e não sei quantos. Bem, não quis estar a armar uma broma. Eu paguei. E depois chamei. Agora não me lembro se a primeira vez falei diretamente do Sol Real ou se falei com o filho. E disse, é pá, olha, há aqui uma questão. Vocês têm este espumante marcado a 12 euros aqui no mercado. Mas depois vocês cobraram 20 euros. Vocês têm que resolver isto. Eu não vos vou arranjar problemas porque eu sou uma só amiga. Mas se vocês apanham ali um turista ou um cliente qualquer, daqueles marca marreta que gosta de implicar, vocês vão para uma talhada do Caraças, vocês levam uma martelada, não tem noção, porque vocês não podem ter um preço na carta de vinhos e depois cobrar outro ao cliente. E salvo erro, sim, acho que foi com o filho que eu falei. O filho disse, pá, tu já sabes como é que é o meu pai. Eu já lhe chamei a atenção nisso várias vezes. E o meu pai já disse que vai alterar isso. Mas ele ainda não alterou. Eu disse, olha, então pá, diz o teu pai que ele está a se acreditar a ter problemas. Ah, não, não, mas ele vai mudar, ele vai mudar porque eu vou lhe chamar a atenção outra vez. Bem, eu, quando cedo eu sou o melhor que eu conheço, não fiquei nada admirado que eu tenha mudado. Eu vou simplesmente meter-se nas dintas para aquilo. Passam uns tempos, não sei quanto tempo é que passou, e o meu aldeia decidi ir petiscar outra vez ao cais 20. Chego lá, carta de vinhos, menos fumante, 12 euros na carta. E eu, foco, mandei vir o espelante. Eu já sabia o que é que ia acontecer. Eu já sabia o que é que ia acontecer. Meus amigos acham que aconteceu quando fui pagar uma factura, 20 euros outra vez. Eu paguei, chamei o filho dele e disse, olha, é pá, eu já te tinha chamado a atenção com esta situação. Tu, na altura, disseste que ias convencer o teu pai a resolver isto. Mais uma vez, eu não vos vou arranjar problemas, mas é assim, não contei mais comigo por vir aqui. E vocês, preparem-se, que se vocês não te derem o tino, basta um caliente vir aqui e chamar a inspecção, ou vocês terem uma denúncia, vir cá alguém, vocês não estão listados. E leva a cabo de desculpa e tal. E assim, ouve. Eu sei que a culpa não é tua. Eu sei que quem é a culpa. É teu pai. Mas olha, eu não venho mais aqui. E é assim. Eu distraí-me e esqueci-me. Não tenho uma mudança abaixo. Em jeito de remato desta sequência de vídeos sobre a má restauração nos Açores, se vocês seguirem a última série de vídeos que eu publiquei, não sei se é a última, porque entretanto está sempre este gap entre a publicação e a filmagem, não? Mas se vocês forem à procura dos vídeos sobre esse treino que eu fiz, aqui, neste circuito, vocês vão ver que eu, num domingo de manhã, com a cidade de Ponta de Algarve, cheio de turistas, e eu vim lá fui para encontrar um bar aberto para ter café. Havia alguns bares abertos em Ponta de Algarve, mas são aqueles na avenida principal. E aí eu estava todo transpirado. Eu sou de transpir imenso. Eu estava todo transpirado. Aqueles bares são assim um bocadinho para o Finé, etc. E eu não quis estar a entrar para aqueles bares, para aqueles bares dentro, tudo transpirado. Depois fico preocupado, tenho a bicicleta ali à porta, tenho mesmo que me roube a bicicleta. Então eu corri, a cidade, abaixo toda da cidade, aqueles bares ali, junto à ciclovia, só quase, só em São Roque é que banhei um bar aberto para beber café. E no domingo de manhã, o banho dos grandes estava fechado ainda, às nove da manhã, como é que é possível? Nós não estamos preparados para aceitar o turismo, a mentalidade das pessoas. Não estamos. Ok, eu penso que este tema do ser mal atendido, para já, acho que fica mesmo por aqui. E aí